Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra para nós nesta noite está no livro de Juízes 7. Já se inscreve aí no canal, não se esquece não, inscreve no canal, marca o sininho aí para ser notificado. A palavra do Senhor diz assim, Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada com todo o povo que estava com ele e acamparam junto a fonte. De Herode e Orraiá dos Medianitas, ficava ao norte, próximo ao outeiro do Moré no vale. Diz o Senhor da Gideão, Numeroso é o povo que está contigo, para eu entregar os Medianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo a minha mão me livrou. Agora, pois, pegou os ouvidos do povo, quem for covarde e medroso, volte e retire apreciadamente da montanha de Gileade. Então voltaram vinte e dois mil e dez mil ainda permaneceram com Gideão. E disse ao Senhor a Gideão, Ainda muito povo há. Fazer-os descer a água e ali os provarei. Será que daquele que eu te dizer, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele que eu dizer, este não irá, este não irá contigo. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão, Qualquer um que lamber a água com a língua, como se lambe o cão, esse porá a parte, como também todo aquele que se ajoelhar para beber. Para beber a água, também colocará a parte. E o número dos que lamberam, levantando a mão, a boca, foi de trezentos homens. Homens, todo o restante do povo ajoelharou para beber água. Então disse o Senhor a Gideão, Com esses trezentos homens que lamberam a água, vos livarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que todos os outros se retirem para cada um o seu lugar. Gideão estava ali com um grande soldado. Gideão foi o sexto juiz escolhido para, daquele povo, tomar conta ali e ter o acesso direto com Deus. Para guiar aquele povo. E Gideão estava ali com um exército muito grande. E Deus fala com Gideão, Não, Gideão, eu quero que a glória seja minha. De que adianta você ir com um exército desse tamanho? Se você for com um exército desse tamanho, você vai dizer que foi você com o seu exército. Foi você que conseguiu com as tuas mãos. É eu que vou te dar essa luta. É eu que vou vencer a tua batalha. O Senhor disse para Gideão assim, É eu que vou na frente. É eu que vou lutar. É eu que vou dar a estratégia. Porque Gideão foi escolhido. E naquele momento, naquele momento no monte, Deus disse para ele, Olha, que aqueles que estão medrosos, que estão com medo, volte. Mais de vinte mil voltaram. São os medrosos. Sobrou ainda dez mil soldados. E Deus disse, Ainda tem muito. Eu não preciso de muito para me fazer o milagre. Deus, meu irmão, não precisa de muito para fazer o milagre na tua vida, não. É um pouquinho. Um pouquinho de azeite, um pouquinho só, que ele vai fazer. É um pouquinho de fé para ele fazer o milagre na tua vida. E naquele momento, Deus fala assim, Gideão, mas ainda tem dez mil soldados. Ainda é muito. Porque é eu que vou lutar. É eu que vou conseguir. Eu não preciso de dez mil. Eu não preciso disso, não. Eu faço com menos. Deus falou assim, Então, vamos fazer um sinal. Vamos levar este povo para beber água. Aqueles que joelhar e beber água, você vai colocar à parte. E aqueles que beber água como um cachorro, pegando, lambendo, esses você põe à parte. E separou. Deu dois grupos. Um grupo com nove mil e setecentos homens e um grupo com trezentos. Deus olhou e falou assim, É este? Trezentos. É com estes que você vai vencer. Agora, imagina, o exército dos medianitas era muito grande. Como pode trezentos homens vencer um exército daquele tamanho? Mas quando Deus entra na batalha, nada é impossível. E Deus não precisa de muito. E naquele momento, mesmo Gideão ficou com medo. Deus acordou ele de madrugada e disse, Olha, eu percebo que vocês ainda estão com medo. Pega teu sérgio e vai até lá embaixo. Vai lá e escuta o que eles estão dizendo. Chegou lá, Gideão escutou o que ele estava dizendo, que eles tinham tido um sonho, que os Gideões iriam entrar ali, iriam massacrar eles. E Gideão volta para o teu povo com a estratégia que Deus entregou para ele. Aquele momento de madrugada, quando ele acordou para falar e Deus falar com ele, Deus deu a estratégia. E quando Deus entra, e quando Deus dá a estratégia, não tem nada que possa dar errado. Quando Deus está no negócio, nada pode dar errado. Mas o problema é que muitas vezes não colocamos os deuses no negócio. E quando o barco afunda, ou quando está a deriva, ou quando está no deserto, a gente crama ao Senhor, Senhor, mas você não me ajudou. Às vezes, Ele realmente não ajudou, porque você não chamou Ele para entrar dentro do teu barco. E por isso que o teu barco afundou. Chame Deus para estar contigo a todo momento, em tudo quanto for fazer. Em tudo. Não só nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, as decisões que você for tomar. Coloque Deus na frente. Seja a decisão mais simples, a decisão mais complexa que for fazer. esteja sempre com Deus. Porque quando Deus o entra na tua batalha, no teu projeto, no teu plano, nada pode dar errado. E Deus estava ali com Gideão, comprando um dele. E Gideão volta. E Deus diz para ele, olha, reparte esses 300 em três grupos. Como? Eu vou repartir 300 em três grupos de 100. Você vai repartir o grupo, esses 300 em três grupos de 100. você vai dar para eles aqui uma lança para pôr fogo, um barro para pôr fogo. E você vai dar aqui um trobete para eles fazerem barulho. Vocês vão cercar eles. Em determinado horário, quase meia noite, vocês vão fazer este barulho. E o que aconteceu? Os 300 homens cercaram. Cercaram os medianitas ali, acampados. E começaram a fazer barulho, começaram a quebrar os vasos de barros que estavam ali. Começaram a trocar os chifres. E aquele exército comentou em confusão. E eles mesmos começaram a brigar entre eles. Ou seja, o Senhor ganhou a batalha sem o exército de Gideão arrancar uma única espada. Porque nós servimos o Deus do impossível. O Deus que quando a gente pensa que essa batalha, que esse exército, que essa luta é muito grande, e se ele entrar nessa batalha, não é nada que possa vencer ele. Ele vence tudo. Mas chame Deus para entrar nessa batalha, nessa luta, nesse sacrifício. porque quando Deus entra, assim como fez com Gideão, não tem exército que dá conta, não tem luta, não tem desemprego, não tem relacionamento que não dê certo. Porque o Senhor está e quando Ele está, nada é impossível. Vamos orar a Deus. Querido Deus e Eterno Pai, que nesta noite, assim como Gideão, como Gideão pedia a Tua direção, Pai, nós pedimos a Tua direção. a Tua direção para tudo que nós fomos fazer. Pai, na vida sentimental, na vida amorosa, no relacionamento, em tudo quanto for fazer, meu Deus. Pai querido, nos negócios, Pai, nas tomadas de decisão, dos planos, Pai, que vamos fazer. Que o Senhor esteja na frente, dando a direção, assim como o Senhor deu para Gideão. A estratégia correta para vencer a batalha, porque sabemos que o plano é do homem, mas o executar é do Senhor. Nós podemos até fazer o plano, mas se o Senhor não estiver, sabemos que não seremos bem sucedidos. Então, Deus, neste momento, colocamos todos os nossos planos, todos os nossos projetos nas Tuas mãos. Projetos de casamento, projetos de relacionamento, projetos de namoro, projetos de abrir novas empresas. Pai, projetos que temos que ter para este momento do coronavírus, ideias novas, direções novas, Pai. Pai querido, emprego novo, abre uma porta de emprego, traz a solução, traz a resposta, meu Deus, porque convidamos a Ti a entrar nesta batalha, a entrar neste barco que está à deriva, este barco que está quase afundando, mas sabemos que o Senhor vai pegar pelas mãos a cada um desses que está no deserto, a cada um desses que estão se afundando, para que não se afunde, porque assim como somos filhos, somos herdeiro de Ti. Pai, pedimos a Tua proteção, a Tua misericórdia. Pai querido, ouve o nosso cramor nesta noite, neste momento, Pai querido, a todos que estiver ouvindo este vídeo, a todos que estiver assistindo, Pai querido, use o Teu Espírito Santo, use o Teu poder, use os Teus anjos, Pai, para que venha falar no coração de cada um, para que cada um venha entender que o Teu projeto é que colocamos a Ti na frente de tudo. Pai querido, é o que nós pedimos nesta noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Meu irmão, se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, compartilhe o vídeo, marca aí o sininho, tenha todos uma ótima noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.